Sabe aquela dica de ouro do Saladinha? Lá no canal do Saladinha, a dica de ouro para a criação de peixes? Quem lembra aí, quem acompanha o canal do Saladinha, acompanha o meu, vai saber qual é a dica de ouro do canal do Saladinha. Um forte abraço para o Saladinha aí. Pois bem, a dica de ouro dele era sobre o Yakult. Pois bem, eu lapidei esse segredo do... Eu descobri algo mais sobre esse segredo e essa dica de ouro do Saladinha. E hoje eu vou revelar para vocês, transformando essa dica de ouro em uma dica de diamante. Então, segue a vinheta, segue esse vídeo aí que vai valer muito a pena para você que cria peixe. Gente, hoje para começar essa dica aqui, eu vou começar a falar de um outro canal, que é o canal do Saladinha. O Saladinha, que todo mundo conhece aí. E ele revelou uma dica de ouro, que é um probiótico, que você poderia ter em casa com facilidade, que é o Yakult. Exatamente, o Yakult vermelho. Pois bem, não é só essa a novidade. Aí já é uma coisa boa, o Yakult funciona muito bem. Mas eu tenho uma novidade dentro da novidade, que é o seguinte. O melhor Yakult não é o Yakult vermelho. É um outro Yakult. Bom, vamos lá, primeiro falando como é que surgiu essa história toda do Yakult. O Yakult surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Onde uma comunidade japonesa passava por problemas sérios, de questões relacionadas a infecções intestinais, problemas com doenças, como cólera, etc. Que faziam as pessoas ali desidratarem e morrerem. Então vinha muita criança a óbito. E um cientista, um pesquisador, começou a pegar esse Lactobacilio e colocar no leite e dar para as crianças. E observou-se nessas comunidades a redução da mortalidade infantil, graças ao uso desse probiótico. Então houve um resultado muito positivo com a redução da mortalidade infantil. E os casos de internações diminuíram com o uso desse probiótico que começou a ser colocado no leite. Pois bem, aqui a história não é muito diferente, né? Eu comecei a usá-lo na aquaponia, na criação de peixe que eu tenho aqui. E, por incrível que pareça, surgiu resultados muito efetivos. Só que eu usei um outro, um outro Yakult. Eu usei esse Yakult aqui, que é o Yakult verde. É o 40, né? Feito para pessoas como eu, que estão começando a cair os dentes. Não, estou brincando. Então, o que acontece? Esse Yakult, ele tem uma diferença. Ele tem esse nome 40, exatamente por isso. Porque o outro vermelho que a gente conhece tem 16 bilhões de lactobacilos vivos. E aqui tem 40 bilhões de lactobacilos vivos. É muito mais que o vermelho. Então, por isso que é o segredo dentro do segredo. E eu ainda vou revelar um outro segredo de uma coisa que aconteceu aqui e eu não esperava. E aconteceu mesmo, tá galera? Eu garanto para vocês que vai acontecer com vocês também. É o seguinte, comecei a usar esse Yakult. E o que é que acontece? Uma época eu fui fazer um... Eles me ofertaram aqui ser representante do Yakult aqui no meu bairro. Mas eu não tinha tempo nem disponibilidade para poder ser o representante do Yakult. Então, eles me procuraram, me falaram um pouco do Yakult. E eu estudei um pouco o material lá do Yakult. O interessante do Yakult é que ele tem que ser tomado todos os dias. Para a nossa saúde, ele tem que ser tomado todos os dias. Não adianta você tomar uma vez por semana. Você tem que tomar todos os dias. É como se fosse uma dose diária para ele permanecer... O efeito dele se permanecer ali por muito tempo e você colher os benefícios. Então, já aí já está uma dica do detalhe de aplicação. Isso aqui tem que ser usado todos os dias. Não de vez em quando, tá? Porque se perde com a temperatura, com as condições atmosféricas, as condições de temperatura principalmente. Ele se perde, perde o efeito. Então, se você for usar, use todos os dias para você e para os animais. Um outro grande segredo que eu descobri aqui também, bem interessante, é que não precisa você comprar um Yakult específico para o seu peixe. Você pode, só para o seu peixe. Você pode tomar esse Yakult e simplesmente fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Como aplicar esse Yakult aí na sua caixa d'água, na sua criação de peixe em caixa d'água. Então, principalmente, como que é simples, sem desperdício. Você toma esse aqui. Você toma e também o peixe colhe o benefício. Vou mostrar para vocês agora. Vou começar aqui tomando o meu, né? Vou tomar o meu aqui, ó. Furei. Vou tomar. Delícia, cara. Gostoso pra caramba. Garoto propaganda aí do Yakult. Eu quero receber o royalties aí, viu? Pois bem. Você toma ele todo, todo mesmo. Não precisa se preocupar em deixar no final. O Yakult, o potinho, ele tem um detalhe. Ele tem um caimento aqui. Mesmo você bebendo ele todo, fica armazenado um tanto lá no final. E que já raramente você consegue beber. Você vira, mas esse tantinho não sai desse canto. E é aí que está o segredo da coisa. O segredo está aqui, gente. A aplicação é muito simples. Você tomou. Não precisa desperdiçar, ó. Você vem aqui, enche o vidrinho de água do sistema. E faz apenas isso aqui, ó. Olha lá, saiu branco. Está vendo? E o próprio sistema ali, né? No caso, com a rotação do sistema. Vai misturar isso na água, ó. Os peixes também gostam de ficar na região que cai. Eles ficam lá. Parece que gostoso para eles. Não sei. Deve ter algum sabor bom. Porque eles ficam ali na região, ó. Dando até umas bocadinhas. Aí você enche de novo. Dá uma sacudidinha. E de novo. Vira. Galera. É só fazer isso aí todos os dias, tá? Você faz isso todos os dias. Você vai começar a colher os benefícios. Mas aguenta a mão que tem mais um grande segredo aí. Que eu vou contar para vocês o que aconteceu de diferente aqui. Bom. O benefício real, né? Da aplicação do Yakult verde. Com 40 bilhões de lactobacilos vivos. É. A priori, né? A saúde do peixe melhora muito. Mas muito mesmo. O peixe não adoece fácil. Eu tive perda zero de peixes esse ano. E tem um outro detalhe. Que é uma questão curativa que eu pude observar. Galera. O outro último segredo aqui. Do Yakult. É o seguinte. Ele cura íctio. Isso mesmo. Curou íctio dos meus peixes. É. Se você tiver algum peixe com íctio. Uma caixa d'água. Por exemplo. Essa aqui de mil litros. Você observa. Você faz a primeira aplicação do Yakult. No caso aí. Quando você estiver na quinta aplicação. O peixe já não tem mais íctio nenhum. Então. Eu observei. Que no combate aí. Do íctio. Do algodão branco. O Yakult tem. Uma eficiência muito grande. E já curou os peixes aqui. E com isso. Eu ganhei a oportunidade. De não aplicar sal mais nesse sistema. Isso mesmo. Eu não aplico sal. Basta aplicar. O Yakult verde. Com 40 bilhões de lactobacilos. Esses lactobacilos. Mantém os peixes saudáveis. Inclusive durante o inverno. Evitando. Principalmente essa doença. Que é. Bruta aí. Que é o íctio. Então. O benefício assim. É. Visível. Super visível. E eu não tive perda também de peixe. Por doença interna. Doença que começa de dentro pra fora. Que morre disperiosamente. Problemas intestinais. Nada disso. Isso tudo acabou. Graças ao Yakult verde. Só que o detalhe é o seguinte. Eu conselho aplicar todos os dias. Uma quantidade menor. Do que você fazer uma aplicação única. Semanalmente. Ou de quinzenalmente. De uma grande quantidade de Yakult. É melhor você fazer uma aplicação menor. Todos os dias. Porque aí você colhe os benefícios. Porque esses lactobacilos. Eles não são lactobacilos. Assim tão resistentes. Às alterações de temperatura. E o sistema tem muita alteração de temperatura. Então. Você fazendo a aplicação todos os dias. Você colhe os benefícios diariamente. E pode ficar livre aí. Da aplicação de sal. Principalmente. Né. Aqui agora eu tenho duas ferramentas contra o sal. Né. Pra não usar sal. Não preciso usar sal mais. Eu tenho Yakult. E tem a ozonoterapia ainda. Que eu não mostrei no canal aqui. Que eu uso muito com meus peixes aqui também. E que resolve problemas mais sérios. Mas eu não tô tendo que usar. Nem a ozonoterapia mais. Só com Yakult eu tô conseguindo resolver. E é um probiótico barato. Entendeu? Um probiótico aí. Que você compra uma cartela. Eu compro uma cartela aqui com mais ou menos 30. Por 37 reais. Então. Eu tô com benefício aí. Por longo prazo. Tem um mês de Yakult. E eu tomo. Eu colho o benefício pra mim. E também estendo o benefício para os meus peixes. Você quer conversar com uma paponista aí do Brasil? O Brasil todo. Trocar ideias. Trocar experiências. Compartilhar conteúdo. Bom. Nós temos aqui o nosso grupo EconoZap. Por apenas R$ 1,99. Aqui na nossa área de membros. Pra você ser membro. Por apenas R$ 1,99. Você tem acesso a esse grupo fantástico. Com pessoas com diferentes experiências. Lá dentro. Permacultor. Psicultor. Aquaponista. Biólogo. E aí vai. E também. Se você também quiser aprender a técnica da aquaponia. Eu coloquei o curso completo de aquaponia. Aqui na área de membros. Você pode fazer alguns módulos de estudos isolados. Ou até mesmo fazer o curso todo. Basta aí. Clicar no botão. Seja membro. Então gente. Se você gostou desse conteúdo aí. Vou dividir com vocês mais segredos aí. Tem mais coisas que a gente vai descobrindo aqui. Não é bem segredo. A gente vai descobrindo. Vai experimentando. Depois de divulgo pros colegas. Então. Inscreva aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Eu vou aumentar essa quantidade de inscritos aqui. Pra uns 30 mil. Nós vamos em 24 mil. Conto com vocês. Pra poder aumentar essa quantidade de inscritos. E não deixa de dar aquele like. O like ajuda. A furar a bolha do YouTube. Tá? Porque nosso. Nosso canal é um canal de nicho. Né? Um nicho bem específico. Então pra furar a bolha do YouTube. É muito mais difícil. Então por isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Deixa aquele like. Não sai desse vídeo. Sem dar o like. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.